Olha quem apareceu aqui pra gente, o previsto Faraó de Esfinge. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenxangue Say Awakening, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Faraó, se esse banner vale ou não as suas gemas, tá certo? Reforço aqui, durante o evento, o Faraó de Esfinge tem o dobro de chance de ser convocado, que é a mesma coisa que nada. Após o evento, ele vai se juntar às piscinas de convocação avançada e AR, que é RA, né? Requer nível 10. Cara, isso é muito bom, porque o Faraó já vai direto pra Poo após a sua saída do banner. Isso é mais um ponto positivo pra galera que quer colecionar todos os personagens, saber que o Faraó poderá vir em qualquer algum outro banner. Ou seja, esse banner vai ser literalmente pra você pegar o fragmento do Faraó, beleza? E aí, agora o Faraó, vale a pena o investimento ou não? Vamos lá pra tela do jogo. Então, pra quem acompanha todos os vídeos aqui do canal, sabe que eu fiz uma review na quinta-feira passada de 4 motivos para investir no Faraó. O Faraó é um personagem que eu acho até legal pra brincar, mas o problema maior do Faraó, além dele, sei lá, ele é um pouquinho limitado em algumas estratégias, é porque se você quer fazer o time da Bandinha, você precisa do Orfeu, que é a melhor opção de duplinha com o Faraó, e o Orfeu só joga com o seu segundo skill nível 5, ou seja, 10 upskill. Isso já complica bastante aí jogar com o Faraó. Ele fica bem da hora, né? Com a Bandinha, eu tenho a Pandora upado, tenho o Sorrento 5 estrelas, mas dá pra jogar com ele 5 estrelas, isso é bem interessante. Porém, o Faraó, ele é interessante também como custo zero, né? Pra gerador de energia, gerador de energia pra times mais lento. O Faraó, ele não é de todo ruim, tá? Mas eu acho que ele ainda não faz parte do Quinteto Fantástico. E ainda mais, ele vai entrar direto pra público. O Faraó vai ser um bom motivo pra você também esquipar, né? Se você tem aí, não tá com suas 660 gemas para o Gato da Fortuna, reforço que semana que vem o gato não vem na segunda-feira, ele vai vir no dia 7 de dezembro, né? Falta duas semanas ainda pro Gato da Fortuna vir, e é isso, duas semanas pra você juntar gemas. Não sabemos qual será o próximo banner, se vai ser um dos Quintetos Fantásticos ou não, mas eu sempre recomendo juntar as 660 gemas. Referente a gemas, na minha conta, eu tenho aqui... Vamos arredondar aqui 22 mil diamantes, que daria uns 240, mais 400 aqui. Eu teria, então, quase 700 gemas. Eu não sei se eu vou dar os tiros ainda no Faraó. Eu vou pensar. Ainda tem algumas coisas ainda que dá pra fazer na minha conta, porque o que que rola? A vantagem de você pegar o Faraó agora, a única vantagem mesmo vai ser o treinamento, tá? O treinamento só vem quando o personagem estreia no servidor. E se você tá realmente com a vibe de querer jogar com o Faraó, você, pelo menos, upando as skills dele nessa semana, você vai ter aí a restituição de treinamento, que dá pra ganhar aí um, dois livros, dependendo do tanto de upskill que você vai gastar nele. Agora vamos para os lembrex do dia. Não esqueça de comprar seus dois bilhetes. Já comprei meus dois bilhetes hoje. E também não esqueça de pegar o seu pacote, que eu já torri ele todinho também, de 10 diamantes, beleza? Rapidinho aí. Então, tá aí os lembrex, caso você ainda não pegou. Não esqueça de abrir seus três baús pra você coletar essas recompensas aqui, trocar aí também a poeira do Hacks também. A bênção que se agitaram, que tem aqui, ó, 50 diamantes, uma gema avançada, vale muito a pena. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu recebo muitos desconects quando eu faço o Duelos Galácticos, né? Então, pra agregar mais uma informação aqui no vídeo, também eu gostaria de compartilhar com vocês como eu faço pra abrir chamado, tá? O link do site pra abrir chamado, o ticket, né, como eles falam, tá na descrição desse vídeo. Então, vamos lá pro site pra vocês acompanharem aí como é toda a ladainha da GT pra gente ter alguma resposta, porque vocês vão ver que eles é muito ruim de serviço, né? Mas eu gosto de perder meu tempo enchendo o saco deles também. Então, vamos mudar a tela. Então, agora vamos dar uma resposta pra GT Arcade, porque, infelizmente, a gente sabe que ela é bem competente. Referente às respostas, estou aqui no site da GT Arcade, tá certo? Pra abrir um ticket, na verdade, vou responder o ticket aqui pra vocês verem. Eu vou compartilhar a incompetência da GT Arcade e vou xingá-la também, que ela tá me revoltando. Vamos lá, estou aqui. Meus bilhetes. Ok, respondido. Derrota nos Duelos Galácticos. A gente vai aqui, ó, na resposta, porque olha o que aconteceu aqui, ó. Vamos compartilhar aqui com vocês. Na tentativa de conexão, o jogo não inicia a luta e inclui uma derrota na minha lista. Pra quem acompanha as lives sabe que eu tenho uma derrota todos os dias, assim. Nem mesmo é carregada a tela de carregamento para... Nem mesmo é carregada a tela de carregamento. Ficou um pouquinho estranho, mas eles se viram lá. Pra luta, e o jogo já indica que perde a luta, deixando bastante coerente. Deixando ainda mais muroso, que já é subir de ranking no sangue, que é o Eclique tem que investir várias horas de vida para subir o ranking, causando desmotivação com tanta recorrência, isso ocorre. Lógico que isso não me desmotiva, né? Mas aqui eu estou botando aquele lado da galera insatisfeita, revoltada, chorando um pouquinho pra eles terem mais prioridade e eles darem mais atenção também, né? Mas eu não tô nem aí. Eu não faço questão de subir nos duelas galácticas. Continuando, o problema nem é não ter erro de conexão, que aqui tá errado, né? O problema do servidor, provavelmente, que internet não tem problema diário pra ocorrer isso. Mas sim, não identificar que uma luta que nem iniciou nos fornece uma derrota. Imaginei quantos prêmios já devo ter perdido com isso. Tipo, se você vai subindo do Platinum pro Diamante, Diamante pro... é... sei lá, lendário, imortal, você tá perdendo. Pra quem não sabe, os baús melhoram, tá? Na hora que você sobe de ranking aí. Fica aqui o registro da minha insatisfação, né? Aqui eu tô falando que eu estou perdendo bastante recompensas, né? Por causa que eu não estou subindo tão rápido quanto eu deveria. Aqui mandei os prints, porque se você não mandar print e eles não respondem, eles respondem, tipo assim, manda o print. Aí, tipo assim, se perdeu o tempo à toa, aí eles responderam. A gente tem que ir no tradutor, né? Fazer o quê? Eles também vão no tradutor. Obrigado por nos contactar. Lamentamos saber o que aconteceu e os transtornos que isso possa ter causado. Em relação a sua preocupação, gostaríamos de aconselhar que tente atualizar a sua rede e tente conectar se é uma conexão de rede estável. Ao mesmo tempo, gentilmente, tente consertar o cliente, que é aquele repair cliente, né? Na hora que a gente tá abrindo o jogo. Esperamos que isso ajude você. Lógico que isso eu já fiz e tal e nada. Aí eu coloquei aqui. Aí eu respondi a eles, reforço que alísse os tais procedimentos. Isso sempre ocorre. Joga online em outros jogos, inclusive jogos de corrida com um total de 4 jogadores conectados que é o Sonic Forces. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de Sonic Forces, link na descrição. E o que que rola? Jogo de corrida precisa de muito mais internet decente, né? Ao contrário de jogos de turno. Que necessitam de internet mais constantes do que jogos de turno. E não tenho esse problema. Com o Sonic C.A. o E.K. Falta uma vírgula aqui, que é de turno e apenas 2 jogadores conectados. Que, tipo, não, não deveria estar com essa zica, né? Tipo, conecto com 4 jogadores em Sonic Forces, que eu tenho que conectar com 1 dessa zica. Aí o Zach respondeu, vamos lá, caduzir aqui a resposta do Zach. Lamentamos saber o que você experimentou no jogo. No entanto, para ajudá-la ainda mais, envia-nos a data e hora exata que você passou para que possamos verificar para você. Agradecemos desde já a sua cooperação e aguardamos a sua resposta. Cara, é muita competência aqui que você já fica revoltado em entrar em contato com o suporte. Aí eu mandei lá. Aí já fui xingando. É tanto pedido para identificar uma luta de 0 segundos nas replays que dá até preguiça de despexar meu tempo procurando, sendo que o problema quem identifica são vocês. Algo que acontece frequentemente e não só comigo. Não é possível que o sistema não reconheça a duração média das lutas e consegue filtrar tempos de luta para identificar que isso ocorre em uma frequência de 10%, pelo menos das vezes que eu faço duelos galácticos. Mas enfim, fica a minha reclamação, pois já que o sistema ou quem responde os tickets não tem capacidade de identificar com um simples filtro, é uma coisa que já pode solicitar melhoria no sistema caso não tenha, deixando uma dica para vocês melhorarem o desempenho e reduzir os problemas frequentes do jogo. Porque assim, eu acredito que como eles não estão conseguindo encontrar as minhas desconexões, porque a luta começou, deu derrota. É só um filtro de duração, alguma coisa assim, eles parecem que não tem filtro, que aí já deixei a dica deles revoltada aqui. Lógico, eu respondo isso super de boa, mas a gente coloca uma carga dramática aqui, né? E o Zeke respondeu, vamos ver o que o Zeke respondeu. Obrigado por nos contactar, lamentamos que se sinta assim. No entanto, compreendo que para ajudá-lo, precisamos de todas as informações que pudermos obter. Você poderia nos fornecer a data e a hora em que isso aconteceu pela última vez, para que possamos analisar mais a fundo. Pela última vez. Bom dia, ocorreu neste momento, 23h53, na data 26 de 11. Isso foi em live, inclusive, né? Aí, o Ling, ou a Ling, respondeu. Obrigado por escrever para nós. Em consonância, que eu nem sei o que quer dizer, com a sua preocupação, para que possamos verificar o problema minuciosamente, envia-nos o vídeo dele para que possamos confirmá-lo. Isso nos ajudará a avaliar e confirmar o referido problema, pois seu feedback é muito importante para nós. A última vez foi o que eles mandaram anteriormente, né? E detalhe, eles pediram para mandar um vídeo, mas não tem nem como mandar um vídeo. É muita competência. Aqui só dá para mandar imagens, que aqui, na verdade, é onde está um tanto de vídeo meu. A diferença. Da mesma pasta. Eu já estou com o vídeo gravado, inclusive, né? Uai, se mexe com treta, não, sou? Se vai para trás, vou te dar um novo. Mas acho que o cano de dragão marinho, ele não deve ter despertado a armadura tão cedo. Eu sei que eu vou ter que abrir um outro chamado, porque no primeiro chamado tem como você selecionar vídeo. Eu nunca mandei vídeo, mas tem a opção de selecionar vídeo. Mas, lógico, eu vou fazer mais uma dramatização aqui. Bom dia! Nas funções de abrir chamado, não é possível linkar vídeo, apenas imagem. como eu vou enviar vídeo se não tem essa opção para envio no chamado. Por favor, melhorar conteúdo de resposta, pois está muito abaixo de uma empresa grande, como é a GT Arcade. Eu nem sei se ela é grande. Eu imagino que tenha 10 funcionários lá. Mas, fica aí, né? Vou bancar que eu não sei de nada. Atenciosamente, nem play. E vamos enviar. E para quem não viu o vídeo ontem no NECL, eu levei um couro para um time de Iki de Fênix do Mangá, e aí vocês já viram o time? Então, vou deixar linkado nos comentários fixados para vocês darem uma olhada lá no vídeo, tá? Porque eu gostei do time, e eu pretendo, passe que resetar a nossa arena, o Duelos Galásticos, eu pretendo fazer um time com o Iki, fazer a live dele também, para ver aí se ele vai vingar no time apresentado lá também, beleza? Então, fica as minhas dicas de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vaga do vídeo. Não esqueça de deixar o meu lado do canal, deixando o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar. Verificar os vídeos indicados do Iki e do Farol, caso você não tenha visto e tenha interesse em ver. E, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí